Olá, amigos. O programa de hoje tem o prazer de receber o professor doutor Filipe Ferreira. Tudo bem, Filipe? Está tudo ótimo, Mauro. Muito obrigado aí pelo professor doutor, não há necessidade. É uma honraria acadêmica que eu fico muito honrado de você utilizá-la, mas não há necessidade do professor doutor, não. Pode me tratar de Filipe como a gente sempre se tratou. É verdade. Quero te agradecer muito a presença, em nome da direção da TV Lerge. Nesse nosso trabalho aqui de informar, de levar aquele público que não tem muito acesso ao carnaval, ou quer conhecer, ou já conhece e precisa de alguma informação, então ter você aqui é muito importante para poder tirar dúvidas, para explicar os caminhos, como é que funciona, né? Porque as pessoas, na grande maioria das pessoas, elas veem o carnaval só na superfície, superficialmente falando, né? É bonito de se ver, assiste ali pela TV, mas não consegue entender a dimensão dessa festa. Você pode, mais ou menos, traçar a tua opinião da grandiosidade que é essa festa? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, dessas pessoas que acham que o carnaval começa em janeiro, né? Que se começar muito cedo, a coisa vai começar na virada do ano. E, na verdade, o carnaval é uma coisa que está sempre rolando. Já estamos falando do carnaval de 2026, já tem pensamentos para isso, né? É algo que se planeja com muita antecedência, né? O que a gente espera para o carnaval das escolas de samba do ano que vem já está mais do que estruturado, já estamos, eu diria, até que já estamos no caminho da reta final, né? Já tem escola aí com alegoria pronta, fantasias sendo lançadas e tudo. Então, mas eu acho que o carnaval é, na verdade, um encontro, Mauro. É um espaço onde as pessoas se encontram e falam. Falam brincando. Eu acho que esse é que é o segredo do carnaval. É um momento em que você pode falar do que você quiser ou do que puder ser falado, ou mesmo das coisas da sua intimidade, da sua psicologia íntima, que você pode conversar nesse momento. E quando eu falo conversar, não é uma conversa, mas é um papo que traduzido em brincadeira. Quando você se fantasia, quando você vai para a rua, quando você torce por uma escola, quando você elege um samba, você está falando também de si, né? A gente está falando da gente mesmo. E estamos nos encontrando, a gente vive se encontrando em vários lugares. Então, o carnaval propicia essa troca. Eu acho que é isso que é legal do carnaval. E o desfile em si é uma das festas mais democráticas, né? Porque ali o pobre vira rico, o rico vira subordinado ao pobre, o diretor de empresa recebe ordens, talvez do contínuo ou não. Então, eu vejo o carnaval naquele momento ali, concentração, desfile, acho que existe uma janela ali que fala, não, aqui a partir de hoje está todo mundo praticamente nivelado, né? É muita democracia para uma festa só, você não acha isso? É, eu acho, não é muita não, democracia nunca é muito, né? Ah, sim, sim. Democracia é sempre bom, pode sempre ter mais. Mas eu acho sim, eu acho principalmente o carnaval, o carnaval em geral, o carnaval no mundo, conheço carnavais por aí, alguns de frequentar, mas a maioria de estudar, de ver em vídeos e tudo. E posso dizer para você que não tem nada igual ao carnaval do Rio de Janeiro, não. Nada se compara ao carnaval do Rio de Janeiro, nenhuma festa popular que eu tenha visto se compara a isso. E exatamente é isso que você falou, é um momento em que a gente pode falar, é um momento em que o contínuo pode falar, conversar com o chefe da empresa, e assim, não, espera aí, fica para cá, sai para lá que vai passar o carro, ou ajuda aqui a empurrar essa alegoria que o negócio está feio, quebrou o motor, né? Esse diálogo que é, é um momento, vamos dizer, as pessoas dizem, é um momento fora do tempo, né? É um pedaço do ano em que a gente esquece o resto do ano para se concentrar em uma atividade comum. E essa atividade comum, que reúne pessoas das mais diferentes, isso é uma característica do carnaval. Do carnaval, quando a gente fala das escolas de samba, a gente está falando isso, que reúne pessoas de todos os jeitos, crianças com idosos, com pessoas de credos diferentes, com pessoas de pensamentos diferentes, com corpos diferentes, isso também é uma coisa que é tão contemporânea, né? Exatamente. Isso foi uma coisa do carnaval, o carnaval tem isso há muito tempo, né? Pessoas se sentindo felizes, se exibindo, o seu corpo dançando, se movimentando. Então, tudo isso eu acho uma grande riqueza do carnaval. E quando eu citei essa coisa da festa democrática, eu sempre brinco, não brinco, eu sempre cito isso, porque ali você está num espaço onde uma mulher pode se trocar na sua frente, literalmente trocar de roupa na sua frente, que você não vai nem olhar. Um homem pode se trocar na sua frente? Por que eu estou citando se trocar, né? Porque é uma coisa que sempre mexe, né? Você está na rua, você vê uma pessoa correndo pelada, eu falo... É um susto, né? Ali a pessoa passa pelada por você porque está atrasada para chegar no carro. Agora você nem olha. Porque, na verdade, você já está imbuído daquela... Fazer paredinha, né? Todo mundo faz xixi. Aí as baianas fazem uma paredinha assim para você poder fazer xixi. Então, eu acho que essa naturalidade, eu acho que é o termo mais comum, cria um respeito. Verdade. E a festa tem que ser respeitada. Você acha que a festa, o carnaval, ela é respeitada? Olha, é uma pergunta difícil de responder. A princípio, eu diria que não. Ela não é respeitada. Eu acho que tem um respeito pela festa do carnaval, porque tem muito interesse envolvido. Então, a festa tem um respaldo bastante grande das autoridades e do povo em geral. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela não é respeitada do tamanho que ela é, da importância que ela tem. Acho que ela... E respeitada, eu não estou dizendo só de investimento, não. É de compreensão daquilo. Investimento também é importante. Mas eu digo de compreensão do que é essa festa, da dimensão que é essa festa. De perceber que nós temos uma coisa que não tem igual no mundo. Não existe nada que se compare. Eu estou até repetitivo aqui, mas eu preciso reforçar isso. E a gente tem esse reconhecimento. Às vezes, a gente só percebe isso quando vai lá para fora. Pela maneira como as pessoas falam do Carnaval do Rio, né? E pela maneira como você vê as outras festas. Você percebe o que você tem aqui, a dimensão do que a gente tem aqui. Tem muita gente que... Eu entrevistei aqui com muito prazer o Aida no moto. E o Aida falou assim, os cariocas têm que dizer, eu sou da cidade do Carnaval. Ele acha que o carioca deve sempre se referir ao Rio de Janeiro. Eu moro na cidade do Carnaval. E eu acho que isso se reflete, sabe aonde? No não reconhecimento de alguns artistas. Você falou de carnavais fora do país. Vamos falar de Nice, por exemplo. Carnaval de Nice, o artista que faz uma alegoria daquela, acredita que ele seja conhecido em todo o país. ele faz uma alegoria. E aqui você tem no Carnaval do Rio de Janeiro, no eixo Rio-São Paulo, um carnavalesco que faz figurino. Não, começa com uma pesquisa e execução de um tema, né? E vira um enredo. Esse enredo vai gerar figurinos. Figurinos, depois você vai fazer alegoria, depois você vai fazer destaque, depois você vai fazer... Enfim, uma série de coisas que são atribuídas ao carnavalesco. E você ainda participa da montagem, orienta a montagem, leva para a avenida, ajuda a montar. E agora você tem outra função que é coordenar, de alguma maneira, o seu light design com relação a essa nova tendência que já veio para ficar, que é a iluminação na avenida. Então, em qualquer lugar do mundo, um personagem desse, carnavalesco, com esses atributos todos, ia ser... Nossa, eu não consigo ver isso lá fora. Você tem um figurinista que tem uma série de assistentes. Você tem o cenógrafo, o diretor de luz, e aqui tudo numa figura só. Eu estou falando do carnavalesco que é a minha área, que eu milito já há 40 anos. E eu gostaria de ser, não digo reconhecido, mas de ser entendido, que as pessoas entendam qual é a função desses personagens que militam no carnaval. acho que falta essa informação. E que caminho você acha que pode ser esse? Que maneira que a gente pode jogar isso para o público, para o público entender que não são só quatro dias? Olha, eu acho que esse é um caminho que já era para ter sido alcançado há muito tempo. Mas eu acho que, nesse momento, a gente está começando a perceber, na gente, eu quero dizer, a sociedade, nós aqui já percebemos isso há muito tempo, mas a perceber o tamanho do valor disso. Eu acho até, se me permite você falar isso, que a partida da Rosa está servindo para isso. Eu tive uma relação muito próxima com a Rosa, você sabe disso. E, quando a gente é amigo da pessoa, a gente está convivendo. Quando a pessoa parte, você para e olha, e você vê a dimensão daquilo. No caso da Rosa, não só a dimensão da amizade, isso aí é normal, mas a dimensão da arte da Rosa. Eu tenho visto um reconhecimento do trabalho dela, e de você olhar e ver assim, meu Deus, ela fez isso tudo. Ela é isso tudo? Caramba! Aquela mulher... A gente que é do meio normaliza, imagina quem não é do meio. Passou a conhecer melhor depois que faleceu. Começou a ver, olha, a Rosa fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Você olha para a obra da Rosa Magalhães, você percebe uma grandiosidade que eu um pouco vejo isso de qualquer artista no mundo. Então, você começa a olhar, e isso talvez nos ajude, eu tenho repetido assim, até tenho falado bastante sobre isso, isso talvez nos ajude a olhar para os outros carnavalescos, porque também a gente não tem essa dimensão. A gente normaliza isso. Então, como um... Mauro, como é que está o seu carnaval esse ano? Você vai perceber? Os carnavais que você fez, não é por estar na sua presença, mas estou dando o seu exemplo com você, realmente, que eu acho que é um bom exemplo. Os carnavais que você fez, carnavais grandiosos, importantes, e a gente meio que esquece. É o Mauro, meu amigo Mauro. E tem uma coisa interessante, o que você faz? Eu sou carnavalesco. Sim, mas o que você faz? Eu sou carnavalesco. Mas fora isso, o que você faz? Gente, eu trabalho o ano todo. É um trabalho de um ano todo. É verdade. E essa chegada dos novos valores, vamos falar assim, eu acho que a gente está vivendo uma outra virada no carnaval, uma outra era do carnaval. Eu acho que você, melhor que eu, pode dividir essas eras, mas eu acho que hoje a gente vive uma era nova, de renovação não só dos artistas, mas da administração do Gabriel também, que deu um up, deu uma sacudida em termos de marketing e de novidades, em termos de desfile. Então, eu acho que a gente vive uma outra época. E eu acho que eu nunca vi a Marquês de Sampucaí tão aproveitada para ser um lugar de fala, que é um termo muito comum, um lugar de fala. Temporal, não está na moda. Você acha que isso chega com o Leandro Vieira, que hoje é carnavalista da Imperatriz Leopoldinense e fez História na Mangueira também? Você acha que isso chega com o Leandro Vieira ou isso foi sendo desenhado até culminar no Leandro Vieira, que é fruto da Escola de Belas Artes? Eu acho que, na verdade, isso foi sendo construído e vai, de uma certa forma, se cristalizar simbolicamente no Leandro. O Leandro é uma figura que vai simbolizar isso, mas isso é uma construção que já vem vindo, tijolinhos que vão sendo postos no momento do Leandro, que ele aparece. O Leandro é muito icônico, ele vem de um desconhecimento total e vai fazer a Mangueira, faz um enredo de Maria Bethânia e isso tudo reúne um monte de fatos, de informações interessantes que chamam a atenção de todo mundo. Aí todo mundo para para olhar. Vamos ver o que vai acontecer com a Mangueira. O samba era muito bom, tudo confluindo para que aquilo fosse uma coisa esperada. E aquilo dá certo, com todo louvor, a escola, o carnavalesco. Então, isso, de uma certa forma, chamou a atenção para esse fato, desse processo que se cristaliza a partir daí. E aí, seguindo aí, vem uma leva de carnavalesco. Eu acho que outros artistas começam a ter o Leandro como um espelho, até porque todos provém do mesmo núcleo, se não me engano. Eu acho que a grande maioria hoje dos carnavalescos que estão atuando no grupo especial vieram das escolas das escolas de belas artes. Das escolas de belas artes. É, é. Não sei se todos, não, mas é uma boa, um bom conjunto de carnavalesco. São muitos professores, muitos doutores. Eu acho que o perfil do carnavalesco mudou. É, isso. Você está me perguntando isso? Sim, sim. Mudou. Acho que mudou, sim. Acho que há todo um interesse maior em pensar o que ele está fazendo. É menos intuitivo. Então, o intuitivo também não é um defeito. É um momento, um momento intuitivo. Para mim, o carnavalesco intuitivo era o viriato. O viriato, que para mim, é um dos maiores gênios do carnaval. Eu sou, assim, verdadeiramente fã do viriato. Mas o viriato tinha um carnaval intuitivo. Ele fazia um pouco aquilo que o conhecimento dele se acumulou. Ele trabalhava com teatro de revista. Então, eu me lembro de conversar com o viriato e ele falava assim, vamos fazer uma baiana. E a baiana que ele fazia era uma baiana que ele foi acumulando na cabeça dele. Não era uma pesquisa de baiana que ele fazia. Então, ele colocava ali toda a sua vida. Os carnavalescos de hoje trabalham de uma forma diferente. Isso a gente percebe. Vão atrás da informação, vão atrás da informação visual, da informação para o enredo. Você vê que os próprios enredos se elaboraram, até surgiu o personagem que é o enredista. Então, isso tudo mostra interesse na concepção do todo o espetáculo. Então, vamos pensar, vamos fazer os figurinos, mas vamos pensar o que nós estamos fazendo aqui. Não vou fazer... Antigamente, você fazia assim, um grego. Aí, você era um grego genérico. Nada contra. Acho que isso é um momento diferente. Só estou falando que o momento contemporâneo é esse. Agora, não. O grego... Vou pesquisar a história da Grécia, ver quais são os gregos, como eram as roupas gregas no tempo da Grécia Antiga. Então, isso tudo foi sendo acumulado. E eu acho que isso é produto da pesquisa, do aprofundamento, do investimento na cultura, no processo cultural. Acho que isso fez essa diferença. E a gente calhou também, nesse momento, de uma mudança da alieza. Então, tudo... Nada é muito por acaso. As coisas vão se acumulando e vai se juntando. Eu acho também que isso gerou uma identidade maior dos carnavalescos com as escolas. A gente vai falar, depois do nosso intervalo, sobre isso, de como um carnavalesco pode, sim, interferir na trajetória de uma escola. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com a entrevista com o Felipe Ferreira. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o professor, o doutor Felipe Ferreira. Felipe, nós estamos falando sobre carnavalesco, a influência que os carnavalescos têm, não só sobre a festa como um todo, mas para as suas escolas, individualmente falando. Eu acho que existe ainda, hoje, mais do que nunca, uma força muito grande, que um carnavalesco consegue mudar a trajetória de uma escola. Eu cito muito a chegada do Paulo Barros na Unidos da Tijuca. O trabalho do Paulo reconfigura a Unidos da Tijuca enquanto escola. E eu vejo hoje, com essa nova geração, que também eles dão uma assinatura. um exemplo claríssimo disso é a Grande Rio, onde os meninos foram buscar a essência da escola e trazem toda uma leitura que dá um sucesso absoluto. Você acredita que isso é uma grande importância para o carnaval hoje mesmo? Olha, Mauro, eu acredito sim. O exemplo que você deu, do Gabriel e do Leonardo, o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, é um exemplo muito interessante porque eles já vinham com esse projeto já desde que eles estavam na Cubango, ou pelo menos até antes da Cubango, a Alegria da Zona Sul já nem me lembro qual foi a escola anterior que eles fizeram na Intendente. Mas, quando eles chegam na Cubango, eles fazem esse resgate da Cubango. Então, já tinham esse pensamento de pensar aquela escola, de fazer um carnaval para aquela escola que representasse, que falasse para aquela escola. E eles fazem dois carnavais espetaculares na Cubão, até injustiçados, eu acho. E depois vão para a Grande Rio, a Grande Rio teve a sabedoria também, tem isso também. O exemplo da Mangueira fez com que eles se pensassem, vamos tentar, não vamos ficar sempre a mesma coisa, vamos buscar coisas novas, projetos novos. E aí, isso eles pegam uma escola que estava um pouco perdida, pelo menos no imaginário das pessoas, a Grande Rio era uma escola que estava cada vez indo para um lado, não tinha ainda uma linha, e de um ano para o outro eles formataram essa ideia da Grande Rio, a partir de um projeto de conhecimento, de estudo, da história da escola, da história do... como é que foi o processo da escola, da região, de Caxias, o que tinha em Caxias, o que era importante. Então, isso é uma lição para todo mundo. que na verdade estava ali, mas ninguém percebia. Estava na cara da escola, mas ninguém percebia. Nem a escola percebia, sabia, obviamente, mas não percebia a dimensão daquilo tudo. Isso, quando chamou a escola para isso, os brilhos da escola apareceram na mesma hora. Isso certamente deve ter levado até a autoestima do próprio componente. que, nossa, essa é a nossa Caxias. É verdade. Essa é a nossa história, a nossa essência. É muito bonito você ver isso. É verdade. Isso é importante frisar para vocês terem a noção da importância de um personagem. O carnavalesco, hoje, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para a trajetória de uma escola. É. E são grandes nomes. Acho que falta um pouco, sabe o quê? De um abraço. Eu sinto isso. Eu não quero ser saudosista, até porque não é meu estilo, porque eu me lido há 40 anos, mas eu estou antenado, eu estou sempre ligado e acompanho as transformações, porque isso é necessário para que você se mantenha vivo dentro da festa. Mas acho que falta um pouco do abraço, do encontro. Eu tento promover esses encontros de vez em quando. Eu tento dar uma força. Vamos nos encontrar, vamos ali no Bartal para ver se a gente conversa de carnaval. Mas é um pouco difícil. E aqui no Quinta das Conqueras, o próprio Renato Lázio que esteve aqui fez uma proposta. Por que você não faz uma mesa de debates, de bate-papo? Eu acho que isso pode ser interessante. É, eu acho que tem que ter várias atividades. Os próprios carnavalescos têm que cristalizar essa ideia na cabeça deles, da importância dos carnavalescos. Isso já está, imagino que ele já esteja mais ou menos difundido. Mas a importância de haver uma troca também. Os carnavalescos, por muito tempo, também isso é uma outra mudança. também uma mudança interessante que a gente não falou até aqui. Eles se viam como combatendo uns aos outros. Eu me lembro muito bem desse período. Era um alfinetando o outro. Você passou por isso, né? Os carnavalescos parecem que estavam brigando para um passar por cima do outro. E hoje em dia, a gente começa a perceber que existe um companheirismo, pelo menos um grupo de carnavalescos. Às vezes, uma escola sai com os carnavalescos da outra na alegoria. Então, por quê? Porque são criadores e a briga dos carnavaleses é uma briga de arte. Não é uma briga deles entre si. Isso começou a se compreender. Eu acho que essa questão do conhecimento, da pesquisa, dessa ideia mais do pensamento acadêmico, também traz isso aí. A gente está apresentando o nosso trabalho, o que não significa que eu seja melhor que você, nem que a gente vai brigar por causa disso. mas vamos lá, vamos brigar na hora, lá no resultado. Então, isso é algo que tem aparecido bastante. A gente percebe, inclusive, troca de informações. Começou com os protótipos sendo divulgados, começou com as festas dos protótipos e tal, mas hoje em dia já virou quase uma regra de você divulgar uma parte do teu trabalho para que os outros possam ver, para que a comunidade possa ver o que está acontecendo ali. Então, tudo isso é um movimento muito amplo que eu acho que está dentro desse contexto, sim. Eu posso citar como exemplo, ano passado, eu fiz o Lunário Perpétuo, A Profética do Saber Popular, que foi um enredo que teve a pesquisa do Diego Araújo, que hoje é o meu enredista, porque eu fiquei 19 anos com o Gustavo Mello e agora estou com o Diego Araújo. e a roupa dos compositores, ela trazia um grafismo nordestino, uma coisa, eu falei, vou convidar o Jorge Silveira para criar esse grafismo. Então, eu mandei fazer o terno, que era o terno branco, e aí o Jorge, durante uma tarde, ficou ali criando os desenhos em cima do próprio terno e isso depois virou uma sublimação e nós viemos com a mala belíssima de compositor. Isso mesmo, você não sabia, Mauro, não estou sabendo agora. Nós fizemos até uma matéria, então eu convido o Jorge Silveira, que carnavalista de grupo especial, nessa época ele estava em São Paulo, e o Jorge cria para mim a leitura nordestina dele do Lunário Perpétuo. Então, acho que essa fusão, esse encontro, essa troca, se faz muito necessário. Acho muito saudável, até porque o carnaval também, como cultura popular, vive muito de citações. o que o carnaval também faz? Ele vai trazer informações visuais, informações de enredo, de outros lugares. Aquilo que você está vendo ali é um acúmulo de informações. Essas informações podem ser também vindas de outras escolas. Às vezes vem como cópia, mas isso pode ser assumido como colaboração, como referência, como homenagem. Então, a gente, dando um outro exemplo, insistindo um pouco no Gabriel e Leonardo, que fizeram homenagem à Rosa Magalhães no Enredo da Onça. Por exemplo, todo mundo sabe que a Rosa Magalhães gostava da roupa de oncinha. Então, lá estava a Rosa Magalhães. Então, é assim que funciona. Acho que vai um pouco desse jeito. Acho que a gente se sente mais confortável hoje. Eu, graças a Deus, me relaciono bem com todos, porque sempre que tive oportunidade de trazê-los para o programa, a chegada de nós, Valores, veio o Leandro, veio o Leonardo, veio o Gabriel, veio o João Vitor, o Jack. Então, eu apresentei, de alguma maneira, modesta parte falando, eu apresentei ao grande público, através do meu programa, essas personagens que estão chegando agora e que estão só engrandecendo mais a nossa história. Felipe, vamos ver um pouco de fotos? Vamos ver as fotos. Você pode comentar? Vamos lá. Eu pego de surpresa, mas vamos lá. Eu te falo que eu também não vi ainda, não. Eu tomei surpresa. Vamos lá. Olha, o que é isso? Eu que pergunto. Quem é essa criancinha? Essa criancinha sou eu. Como você não me avisou que ia fazer isso? Porque sou eu, minha mãe. Sua mãe tem formação artística? Não, não. Minha mãe era uma pessoa do lar, que meu pai era uma pessoa muito liberal, não era um caretão, não. mas nessa época, 50 anos atrás, 60 anos atrás, o marido não gostava de que a mulher fosse sair da escola de samba, por exemplo, a não ser que ele saísse também, como o meu pai gostava de carnaval, torceu pela Vila Isabel, mas não era de sair do carnaval. Então, minha mãe também, que gostava de carnaval, ficava em casa. Quando meu pai faleceu, a minha mãe, eu falei, eu instintivei, mamãe, agora chegou a hora, vamos lá, venha se divertir com a gente. E aí, ela gostou dessa brincadeira de sair da escola de samba e passou a ser baiana, foi baiana da Imperatriz há muito tempo e faleceu assim, desfilou, quase que desfilou, foi o seu último desfile e sua despedida. Foi feliz. Foi, muito feliz. E realizada. Ficou realizada. Olha ela aí. E com uma roupa lindíssima, rola maravilhosa. Essa é a última foto dela de baiana, na Imperatriz, do Codinense. É Rosa Magalhães? Não, não é Rosa Magalhães, não. É o Caí. Caí Rodrigues. É, o Caí. Caí Rodrigues. Está aí. É. Está feliz. Olha o que encontra. Olha o estandarte de ouro. Olha o peso dessa foto. Essa é uma foto maravilhosa. Os amigos muito queridos, nossa, a gente se encontra, de vez em quando, o grupo do estandarte de ouro, a gente faz umas reuniões, duas ou três, assim, só para a gente, se congraçamento, digamos assim, não é nenhuma reunião do estandarte, mas é uma reunião dos amigos do estandarte. Então, essa é uma parte maravilhosa. A gente, no estandarte de ouro, a gente passa três, quatro noites juntas. Esse ano serão cinco noites que a gente vai passar juntas, né? E aí, tem pessoas queridas e tem a minha querida, que não faz parte do estandarte, mas que é, assim, uma, vamos dizer, uma componente honorária do estandarte, que é a Mary Marinho, né? Super querida Mary Marinho, Haroldo, Raquel, Marcelo, Maria Augusta, que foi minha professora, Leonardo Bruno, mais gente, Moussa, eu, Chateaubriand, o Léo Chateaubriand, tá isso aí, todo mundo. Eu tenho bastante estandarte aqui. isso aí até covardia, né? Essa é uma das fotos que eu mais gosto. Marielena, uma das maiores? Volta e meia, eu boto essa foto no meu Facebook como a minha foto, porque Maria Helena foi realmente uma pessoa das mais iluminadas que eu conheci na vida. Ela era de uma beleza, né? De uma arte, a capacidade dela, e a história de vida da Maria Helena, eu fico até emocionado de pensar, né? Ela criou seus filhos na dificuldade da favela, ela veio de campos, sem praticamente, ela não tinha instrução, praticamente instrução formal, né? Mas a Maria Helena, ela era uma das pessoas com raciocínio e com inteligência, às vezes, mais brilhantes que eu conheci. Você pode dizer, até eu falo aqui para prestar atenção, a maneira, as entrevistas que a Maria Helena dá são de uma consistência, ela não fica enrolando, ela fala muito bem, né? Ela fala, às vezes, errado, mas isso não é um problema. Mas ela constrói o raciocínio de uma maneira muito inteligente. A inteligência da Maria Helena e a gente perceber que ela construiu isso tudo sozinha, ela mal conseguia ler a Maria Helena, tinha dificuldade até para ler. Ela teve uma formação muito ruim, não é culpa dela, mas ela era de uma beleza, de uma inteligência, de uma capacidade, de um amor, de um carinho. Maria Helena realmente é uma deusa. Isso foi a exposição que a gente fez agora em 2021, 2022, no Centro Nacional do Costume de Sena, que fica numa cidade perto de Paris, chamada Moulin, que foi, convidou, me convidou, a diretora do Instituto me convidou para ajudar a organizar essa exposição de figurinos de Carnaval dentro desse Centro Nacional de Figurino. É o grande museu de figurino da França. É um museu importantíssimo na França, é um museu, por exemplo, que tem o acervo da Ópera de Paris. Tudo que foi montado na Ópera de Paris, que já foi museificado, porque a ópera, às vezes, mantém dentro do seu espaço, ela mantém os figurinos, que às vezes os figurinos são reutilizados. Mas os figurinos que não são mais utilizados, porque são muito históricos, são importantes e não vão voltar a ser feitos, eles são depositados no Museu, no Centro Nacional de Figurino de Cena. Então, lá que estão os figurinos da Ópera de Paris, foi feita essa exposição. Então, foi um sucesso absoluto. A relevância do Carnaval. infelizmente, ela pegou o período do... Aí também, outra imagem da exposição. Já quando ela... Já estava praticamente montada, antes de ser inaugurada, que a gente saiu tirando foto, aproveitando o fundo da exposição. Foi lindo isso. Mas é bonito mesmo. Foi muito bonito. Uma exposição grandiosa mesmo. Mas ela sofreu muito com a Covid, porque ela foi feita... Estava sendo realizada quando veio toda essa questão da Covid. então, tivemos muita dificuldade em amelhar os figurinos, mas foi tudo... Acabou que deu tudo muito certo, né? Ah, isso é. Isso é agora. Isso é agora, foi. Antes de ontem. Praticamente hoje, ou ontem, ontem. Nem tinha visto nenhuma dessas fotos, eu não sabia que ia ver. Essa eu nem tinha visto. Nos cruzamos lá, né? Oi? Nos cruzamos lá. Nos cruzamos lá, com certeza. Isso é? Isso é o... A inauguração da sede... Da sede do... Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, criado pelo Milton Cunha. Que eu faço parte, você faz parte, nós somos... Agora somos acadêmicos. Somos acadêmicos agora. Essa ninguém nos tira mais com a nossa foto lá e tudo. E aí, o Milton Cunha muito gentilmente me convidou para subir no palco e fazer uma decoração. O Milton é o grande chanceler do Carnaval. É, o Milton tem uma capacidade de articulação muito grande. Uma pessoa que se preparou. Ele é a pessoa certa no lugar certo. Definitivamente. Isso ele faz como ninguém. Felipe, eu quero te agradecer muito a presença e... Acabei que não falamos sobre... O Felipe foi meu professor na faculdade de moda e eu chego e encontro o Felipe Ferreira me dando aula. O Felipe Ferreira me encontra. Nossa, que isso! É verdade. E quero só deixar claro que é um excelente professor. Muito obrigado. de uma informação absoluta e sempre cordial, sempre passando a informação da melhor maneira você. Então, eu te agradeço muito por ter me dado essa oportunidade de ter aula com você e agradeço muito a você aqui. Acho que a gente tem muito mais coisa para falar talvez para uma próxima entrevista. Ficamos para uma próxima porque esse assunto é esgotável. É verdade. O assunto do Carnaval não acaba nunca. Agora, Felipe, aqui no Quintas a gente sempre tem uma pergunta que eu me inspirei no próprio Milton Cunha. eu faço essa pergunta para todos os convidados. O que o Felipe Ferreira hoje, mestre, doutor falaria para o Felipe Ferreira criança? Olha, outra pergunta cascuda, né? Eu acho que já que estamos no tema Carnaval eu diria assim invista no seu gosto pelo Carnaval porque eu demorei muito a reconhecer eu sempre fui carnavalesco sempre brinquei Carnaval desde criança como eu falei minha família era brincar para Carnaval a gente fazia um bloquinho familiar desfilávamos pelas ruas do Andaraí da Tijuca mas eu custei até me reconhecer como uma pessoa que vai se dedicar ao Carnaval então eu fiz faculdade de medicina de biologia até chegar no meio desse caminho todo e dizer assim quer saber de uma coisa? Eu vou para a escola de belas artes porque lá estão as pessoas que eu quero que sejam meus professores Maria Augusta Alícia Lacerda Rosa Magalhães Fernando Pamplona vou para lá e a partir daí a minha vida mudou então eu demorei um pouco para chegar então eu diria assim olha vai logo não acredita não acredita nessa história que você tem que ser médico tem que ser engenheiro não siga o que você quiser ou seja médico ou seja engenheiro obviamente mas no meu caso pense na sua aproximação com o Carnaval que é isso que é a sua vida é o seu prazer é a sua alegria de viver e que até hoje eu faço que maravilha você poderia até ter um acervo maior do que você tem hoje de adereço que vamos conversar depois tá certo amigos esse foi mais um Quintas com Quintais na entrevista com Felipe Ferreira voltamos na semana que vem com outra grande entrevista aqui na TV Alerj no canal do povo tchau tchau